Estou aqui na Fecha da Luz em Guarabira, trazendo essa mensagem para todos que acompanham o blog do Rio. Aproveitar esse finalzinho de janeiro para desejar ainda um feliz 2016. Para todos vocês, apesar de todas as dificuldades que o Brasil vive, que a Paraíba vem enfrentando, estamos no Senado Federal, lutando para as mudanças que o Brasil precisa. Infelizmente a vida do brasileiro tem piorado. Voltou à inflação, desemprego não para de crescer, a carestia para quem faz feira, faz o mercado, todos sabem que voltou com muita força, os preços administrados pelos governos do Estado, o governo federal também não param de crescer. É o caso da conta de água, da conta de energia, do boljão de gás, da gasolina, do combustível de forma geral. Infelizmente essa parceria de Dilma Rousseff na presidência da República, Ricardo Coutinho no governo do Estado, não tem trazido bons resultados nem para o Brasil nem para a Paraíba. Ricardo Coutinho e Dilma Rousseff são parceiros, pensam da mesma forma, agem da mesma maneira. E nesse tempo de crise, ao invés de tomar providências para aliviar a vida das pessoas, pelo contrário, acorcham ainda mais, apertam ainda mais, aumentando impostos, tanto no governo federal como no governo do Estado. Então a sociedade, quem trabalha, quem paga impostos, se sacrifica ainda mais no momento de crise. E essas medidas que o governador Ricardo Coutinho vem comando, que é aumentar impostos, que a presidente Dilma Rousseff vem fazendo também, e aumentar impostos nessa parceria que eles têm, só faz sacrificar ainda mais a sociedade. Essa que é, infelizmente, a realidade que estamos vivendo. Obrigado, senador. Felicidade. Obrigado.